Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e estou de volta no Cantinho da Arte para dizer para você Bom dia, bom dia com muito amor, com muita felicidade. Pessoal, trouxe esse projeto lindo para vocês, olha só, realmente vai ficar muito bonito. Eu não deixaria de forma alguma de mostrar para vocês um trabalho bonito desses, né? Eu acho que deveria, eu tenho que mostrar para vocês coisas diferentes aqui no canal. Essa jarra vocês já tem, essas rosas vocês já tem, mas hoje eu quero ensinar para vocês aqui, nós vamos estar desenhando depois na sequência um botão aqui por abrir e vamos pintar essa rosa virada, que é a dúvida de muita gente. Então o projeto está bem adiantado, aqui tem essa mesa, tem essa jarra, quer dizer, foi uma adaptação também de um projeto anterior que eu andei postando aqui no canal. Mas hoje eu trouxe para vocês também para a gente estar matando a nossa saudade, né? Nos encontrando aqui novamente no Cantinho da Arte para mais uma aula, para mais um projeto pintura em tecido, hoje um tecido especial, que é um tecido emborrachado, né? Então nós vamos trabalhar hoje aqui nessa rosa, nessa rosa virada, né? Nós vamos estar trabalhando aqui com os tons de vermelho. Aqui é o vermelho tomate e o vermelho fluorescente. Depois nós vamos estar revitalizando no final da aula. Vou explicar para vocês como que faz uma forma de revitalizar a pintura de uma maneira simples e que fica muito bonito. Mas espera lá, não vai adiantar o vídeo agora para você ver o finalzinho, senão você vai perder dicas super importantes no decorrer de nossas aulas, tá joia? Por favor, fique comigo aí. E se vocês já estão gostando dessa aulinha de hoje, vai compartilhando, vai deixando seu comentário, seu like e já quero estar agradecendo vocês por tudo, tá ok? Muito obrigado mesmo. Pessoal, nós vamos trabalhar essa rosa virada aqui, né? Para a gente trabalhar essa rosa virada, nós vamos estar utilizando aqui as cores de luz e também cores de sombra. Qual é a nossa cor de sombra aqui, Roberto? A nossa cor de sombras aqui seria a sombra mais escura, que seria o vinho. Então, a nossa rosa virada é bem simples, bem tranquila. Olha só, o desenho dela já está pronto aqui. Nós vamos estar trabalhando aqui as extremidades onde tem sombras. Olha, vamos trabalhar então aqui assim com o vinho, as nossas sombras, marcando aqui a nossa sombra, olha. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou, tipo assim, redesenhando a minha rosa com essa tinta aqui, que é o vinho. Olha só, que interessante, né? É uma aula bem tranquila, uma aula bem sossegadinha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Espero que vocês gostem dessa aula. Agora, a gente vai preencher o restante desse trabalho com... Vou trabalhar também a parte de sombra aqui também, ó. Tá vendo? Tem uma pétalazinha por baixo e vai trabalhando isso aqui assim. Agora, eu vou espanar um pouquinho essa tinta aqui, ó. Aqui eu jogo ela para baixo, aqui eu jogo para lá. Olha só. Olha lá. Fiz isso. Vamos entrar com o tom de vermelho mais clarinho aqui agora. Esse aqui é o vermelho tomate, então a gente vai estar preenchendo aqui agora, sem medo de ser feliz. Se você percebeu aqui, eu não estou utilizando clareador, porque essa tinta fluorescente, pessoal, ela é uma tinta mais aguadinha e ela parece que ela não cobre muito bem. Por exemplo, essa rosa que eu pintei, só dei um ademão de tinta. Essa aqui eu dei duas. Olha a diferença de uma para a outra, né? Então, por aí vocês vão estar entendendo o que eu estou querendo dizer aqui no decorrer da nossa aula. Aqui eu só estou preenchendo mesmo. Não vou perder o meu risco, porque eu já coloquei a sombra por baixo, que é o vinho, né? Então, aqui eu estou sossegado. É só preencher mesmo. O tecido emborrachado, ele chupa a tinta. Ele suga a tinta, tá vendo? Então, a gente vai trabalhando assim, ó. Colocando a tinta. Pode ir em movimentos circulares. Mas, que assim eu consigo fazer com que a minha tinta entre bem aqui na trama do tecido. Olha só. Então, aqui embaixo eu fiz essa mesa simulando a madeira, tá vendo? É simples de fazer. Se vocês quiserem que eu volte um outro vídeo para estar ensinando essa mesa, deixe nos comentários aí que eu vou voltar com todo prazer ensinando essa mesa para vocês. Já ensinando como desenhar e também como pintar de uma maneira bem tranquila, bem simples, simples mesmo. Então, não tem segredo nenhum. Aqui é só preencher mesmo. Caprichar para preencher todos os cantinhos, sem pressa, sem correria. Eu sou com o oficial número 10 da Acrilex 054. E eu também não quero perder a chance de estar com vocês aqui, né? Desejando para vocês tudo de bom. Que Jesus possa estar visitando vocês. Levando até vocês muita paz, muito amor, muita saúde, muita prosperidade, né? Então, olha só. Aqui eu estou preenchendo. É uma rosa virada, uma rosa simples. Mas é dúvida de muita gente. Eu acho que rosas estão sempre enriquecendo aqui o nosso cantinho da arte. Ela é a rainha das flores e ela traz para a gente essa harmonia. Qualquer trabalho feito com rosas fica muito bonito e eu gosto muito. Feito isso aqui agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar voltando com o vinho e vou estar colocando um pouquinho mais de sombras aqui, ó. Então, eu coloco essa parte aqui, ó. Aonde tem aquela vira aqui, ó. Já coloco e vou trabalhando um pouquinho. Descendo com essa tinta aqui para essa extremidade, ó. Vou descendo um pouquinho. Aqui tem essa pétalazinha que vem cá em cima, que vem para cá. Vou colocar mais um pouquinho, girando. Eu não usei clareador. Aí você vai perguntar, Roberto, por que você não usou clareador aí? Porque se eu usar o clareador, vai ficar muito transparente a minha tinta aqui. Eu preciso que ela fique mais forte aqui. Porque o tecido emborrachado, como eu expliquei para vocês, ele chupa muito a tinta. Às vezes, ele tem que dar de um até duas demãos de tinta. E se eu usar o clareador, eu preciso dar muito mais demãos ainda, ok? Então, é por isso que às vezes eu faço só isso aqui mesmo, que eu acho que fica mais tranquilo. Muito bem. Feito isso, vamos com o nosso vermelho fluorescente, olha. Vamos com o vermelho fluorescente agora. Vamos trabalhar essa pétala de baixo aqui. Então, eu vou colocar a tinta do lado, só do pincel. Vou fazer essa pétalazinha girando aqui, ó. Então, eu encosto cá, próximo da minha outra rosa e giro. Tá vendo? Se fosse com a tinta branca aqui, você teria uma visão mais clara dessa pincelada, olha. Ah, Roberto, mas eu não tenho vermelho fluorescente. Como é que eu posso fazer? Você pode estar utilizando vermelho vivo. Você faz a base com o vermelho púrpura, depois você vai com o vermelho vivo. Ah, mas eu também não tenho vermelho vivo, eu só tenho o vermelho tomate. Então, você faz a base com o vermelho púrpura e faz o corte com o vermelho tomate, ok? Tranquilinha assim, não tem problema nenhum. Sempre você deixa a luz com a cor mais clara, né? Porque se eu fizer o corte com o branco aqui, que não ia dar certo. Aí não seria uma rosa vermelha, seria uma rosa cor de rosa, né? Porque ali fica rosada, levemente rosada. Nessa região aqui, sim, eu quero fazer uma dobra nessa folha aqui. O que eu faço para fazer essa dobra? Eu vou fazer o seguinte, pegar a minha cor de sombra, que é o vinho, e vou fazer isso aqui, olha. Girar aqui assim, olha. Suger essa parte de baixo ali com o vinho. E agora eu vou aqui, olha, e faço isso aqui, olha. Eu consigo fazer ela dobradinha. Aqui, assim, agora eu vou pegar essa pincelada aqui. Está vendo? Lá da sombra, eu jogo a luz. Sempre assim. Trabalhando esse jogo de luz e sombra, você vai conseguir fazer os seus trabalhos ficarem perfeitos, ok? Então, não tem mesmo segredo na pintura. É só você prestar bem atenção nas pinceladas, ok? Tranquilinho. Aqui, olha, vou pegar a pinceladinha, girando. Olha lá, eu faço aquela petrazinha que gira, né? Aqui também eu faço o mesmo movimento, um lado e do outro. Se eu quiser fazer alguns outros pinceladinhas perdidinhas aqui em cima, assim, eu posso também, olha. Para dar a impressão que tem algumas pétalazinhas perdidas lá por trás, aqui, olha. Aí eu faço isso aqui. Eu vou acrescentando algumas outras pétalas, né? Olha lá. Eu faço a minha rosa mais repolhuda, né? Olha lá, tá vendo? Eu consegui fazer com que ela ficasse mais, com mais quantidade de pétalas. Tá vendo que legal? Bem simples assim. Vamos agora trabalhar as pinceladas dessa rosa aqui, que eu só dei uma de mão nela. Vou mostrar para vocês, porque é importante dar mais uma pincelada aqui. Então, nessa aqui eu vou trabalhar só com a luz, não com a sombra. Então, eu vou dar algumas pinceladinhas, só que eu vou estar trocando de pincel. Vou pegar um pincelzinho de numeração menor. Eu estou com o número 8 da Acrylex 054. Então, eu vou marcar todas as pétalas, vou marcar algumas, ó. Vou trabalhar algumas pétalas assim, tá? Porque eu quero que ela fique mais aparente em algumas partes. Então, eu vou estar trabalhando as pinceladas mais soltas aqui agora. Então, eu não posso, eu tenho que ir por cima de onde eu passei, só para eu conseguir um pouco mais de luz aqui nessas pétalas, ó. Olha lá. São pinceladas soltas e, porém, precisas. Aqui, ó, ela vem e gira aqui. Então, eu já vou colocando o volume de tinta mais na ponta e vou trabalhando. Se eu quiser trabalhar a parte de sombra também, eu poderia trabalhar a rosa todinha de novo. Mas aqui, eu só quero mostrar para vocês como que faz para dar a segunda de mão aqui, ó. Porque, como vocês podem perceber, essa tinta é uma tinta mais transparente, que ela é a fluorescente. Então, ela transparece mais. Por exemplo, ali em cima, você viu que apareceu a cor da folha? Então, eu venho de novo, novamente, aqui, ó, colocando mais uma camadinha por cima. Depois de tudo seco, se eu perceber que não cobriu bem, eu venho com mais uma camadinha de tinta. A artesanato é para relaxar mesmo, não é para ficar ninguém estressado, não é para tranquilizar, né? Quando é no tecido comum, eu acho que não tem muita necessidade de ficar repetindo as pinceladas. Mas, como aqui é um tecido emborrachado, é necessário que eu faça isso aqui, né? Tranquilamente assim, ó. Então, eu vou fazendo assim, trazendo essas pinceladas cá para cima. A rosa, ela requer muitas pinceladas assim, tá vendo? Que ela vai simplesmente se soltando. Depois de tudo seco, isso aqui vai ficar bem interessante, bem legal mesmo. Olha lá. Prontinho essa parte. Vamos trabalhar aqui a sépula dessa rosa, porque também tem gente que tem muita dúvida em sépula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui com o verde que eu usei nas folhas, né? Esse aqui é o verde grama. E vou cá em cima assim, fazendo aí que ele deu um traçozinho. E puxo aqui, ó. Olha lá. Puxei aqui. Essa região, tá? Posso vir com um pouquinho da luz agora, para iluminar um pouquinho. Vamos iluminar aqui, ó. Um ladinho. Tem que ter cuidado para não sujar, né? Agora, novamente, eu vou pegar aqui, ó. Encostar aqui em cima. E girar um lado. Vamos também iluminá-lo. Olha só. Do outro ladinho que eu vou fazer o mesmo movimento. E vou com o branquinho, iluminando. Depois a gente faz aqui, dá para você perceber mais a rosa, né? Olha lá. Desse jeitinho, a nossa rosa virada fica prontinha. Olha lá. Bem tranquilo, né? Se eu quiser fazer mais algumas pinceladinhas, também eu poderia jogar mais um aqui para essa posição assim, ó. Para ela ficar com mais movimento ainda, ó. Eu vou bem fácil também aqui, ó. Conseguir fazer com que ela ficasse com mais movimentos. Agora nós vamos estar desenhando para vocês, lá de cá, um botãozinho, né? Um botãozinho da rosa ali, porque eu quero fazer um botão na cor branca. Então vamos lá. Deixa eu separar esse material para cá. Vou pegar aqui o meu lápis. Olha só, né? Não vou mais utilizar essas tintas mais escuras. Vamos separar para cá também. Vamos lá, então. Ó. Vamos desenhar o botãozinho nessa posição aqui, que eu acho que é bonitinho, com mais evidência para vocês visualizarem aí. Pera aí, deixa eu puxar um pouquinho para cá aqui, só para vocês ficarem mais à vontade. Muito bem. Vamos fazer mais ou menos essa região. O que eu faço aqui, então? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer... Puxar aqui, ó. Puxei. Fazer um botãozinho um pouquinho maior, ó. Que eu quero fazer meio que abrindo, ó. Puxei aqui assim, ó. Ó. Faço tipo um vincozinho aqui, tá? Cheguei até aqui em cima. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar aqui uma pétalazinha virando aqui. E outra virando aqui. Aqui sim, eu vou fazer algumas pétalazinhas aqui por trás, ó. Tá vendo? E aqui sim, eu vou jogar uma pétalazinha por abrir. Aqui o cabinho dele. Tá vendo? Não deu para parecer bem, mas na hora da pintura vocês vão estar entendendo. Vamos lá, então. Nessa aqui, eu vou estar utilizando o clareador, tá, pessoal? Vamos aplicar o clareador ali assim, ó. Porque já tem uma outra tinta de base mais seca aqui. Então, eu preciso passar aqui, assim, o nosso clareador. Muito bem. Vamos trabalhando, então, o nosso botãozinho ali, ó. Vamos lá. Vou aplicar de base aqui o nosso cinza lunar. Que eu preciso desse botãozinho mais escurecido. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Ó. Aqui eu estou com cinza. Se eu sair um pouquinho fora do risco também, aqui não tem problema, tá? Então, vamos trabalhando desse jeitinho. Essa parte de cima aqui é a parte de sombra. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépio, só para escurecer essa parte aqui, ó. E aqui também. Porque é um botãozinho dessa rosa aqui, né? Então, a gente faz isso aqui, ó. Escurece um pouquinho. A gente trabalha sempre com a luz e com a sombra, ó. Então, como é um botãozinho que está por abrir, né? Ele está meio fechado, meio aberto. Agora, vamos trabalhar com a luz. Olha só. Na parte de luz, ali em cima, eu vou trabalhar essas pétalas lá em cima primeiro, ó. Olha só. Vamos fazer isso aqui, ó. Puxa um pouquinho para cá. Isso aqui também puxa um pouquinho. E aqui dentro, mais umas pétalas pequenininhas. Olha lá. Está vendo? Que gracinha. É delicadeza pura no trabalho, né? Agora, aqui embaixo, ele tem uma dobrazinha aqui, ó. Olha lá. Vamos trabalhar essa parte de dobrazinha que ele tem, ó. Olha só a pinceladinha que eu fiz aqui. Coloquei o cinza. Vou pegar um pouquinho do sépio e vou escurecer essa região, tá? Vou fazer a mesma coisa do ladinho de cá. Olha, olha que aulinha gostosa. Fala a verdade, pessoal. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês, né? Uma aula dessa. É uma aula simples, mas é uma aula que enriquece seus trabalhos aí, tá? Jóia? Eu quero que vocês sejam felizes aí no cantinho da arte de vocês, fazendo lindos projetos. Agora, vou fazer esse movimento aqui, ó. Iluminando o botãozinho aqui, ó. De baixo para cima, de um lado. Desse jeitinho. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Faço isso aqui, tá? Faço isso e puxo. Essa aqui é a pétalazinha virada, né? Então, o que eu faço? Vou pegar a tinta, puxando para o meu ladinho e vou pegar aqui assim e vou girar, ó. Olha lá, girei, né? Do outro lado eu faço a mesma coisa, ó. Aqui também. E vamos fazendo assim. Os nossos botõezinhos de rosas, né? Isso aqui você pode usar esse recurso, fazer vários tipos de botões, tá? Então, você pode trabalhar sem medo, usar a sua criatividade, que é lindo demais. Esse botãozinho aqui, ele está já, essa pétala, né? Ela já está desgarrando das outras, do botãozinho, ó. Então, ela vem, faz movimento, ó. Puxa para cá, né? Sempre mantendo a parte de sombra, reforçando a minha sombra aqui, ó. Olha lá. Então, já vai trabalhando assim com esse recurso. Aqui em cima eu quero fazer ele viradinho também. Então, eu coloco um pouquinho de sombra ali, ó. E vem cá em cima, ó. E vira aqui, ó. Olha só, gente. Fala a verdade. É um botãozinho muito elegante, né? E não tem segredo nenhum, né? Você percebeu o que foi simples, né? Desenhei para você aqui, tranquilinho, esse lindo botãozinho. Agora, vamos fazer a ceplazinha, que desce aqui, né? Então, vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu acho meu pincelzinho chanfaradinho aqui. Vamos fazer assim, ó. Com esse pincelzinho chanfradinho de cerdas, eu vou fazer essa região, parte dele aqui, ó. Faço isso aqui, tipo um trianguinho, tá? E puxo aqui, ó. Desse jeitinho. Pega um pouquinho do sépia, que é a parte sombra aqui, ó. Vou fazer isso. Agora, eu vou pegar minha pinceladinha e puxar para o ladinho de lá. E vou encostar aqui assim, ó. Ó. Vou puxar aqui, ó. Mais um. Desse jeitinho, tá? Eu consigo fazer essas ceplaz aqui, ó. Aí eu vou encostar de novo, puxo, coloca a luz, que é o branquinho. Se eu quiser puxar algumas coisinhas aqui pra cima também, eu puxo pra simular aquelas pétalazinhas que estão lá por trás. Ó. Faço isso aqui também, ó. Porque ele, né, no dia que ele vai abrindo, fica esses frisos, assim, lá por trás, em algumas partes, tá vendo, ó. Então, já faz isso aqui. Essa parte, cara, que não tem pétala ainda, eu vou puxar uma ceplazinha dele fazendo esse movimento aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Eu engordo ela aqui embaixo e vou puxando, vendo isso aqui, ó. Puxo um pouquinho pra fora, simulando aqueles pelinhos que tem. Ilumino um pouquinho. E assim a gente vai criando lindos trabalhos, né? Como eu prometi pra vocês, né? Lembra que eu falei que eu ia dar uma dica pra vocês de como revitalizar a pintura? De uma maneira simples, bem tranquila, bem sossegada. Aqui eu devo ter mais ou menos 30ml de água nessa canequinha, nessa xicrinha. Aqui eu tenho em minhas mãos o branco metálico. Muito bem. Preste bem atenção nessa dica. Você vai precisar dela. Aqui eu tenho um pincelzinho. Normal, pode ser o pincel pituar, tá? Esse já está bem velho, já. O que eu faço aqui, ó. Olha só o tanquinho que eu peguei. Tá vendo? É uma pinceladinha de nada. Se você tiver um branco metálico aqui em casa, você está feita. Porque isso aqui rende, rende, rende. Agora o que eu faço? Eu venho aqui na minha aguinha, ó. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Vai ficar uma água leitosa, tá? Olha só. Uma aguinha leitosinha. Repara bem a cor aqui. O que eu faço com essa aguinha aqui agora? Eu vou pincelar por cima da minha flor. E quando você... Se já aconteceu com você alguma vez, você vai identificar legal. Se você usar essa aguinha, quando você cola o seu tecido na tabuazinha de Alcatex, quando você vai puxar no dia seguinte, não seca, não fica agarrando aquela cola no seu tecido, o resto da madeira de Alcatex, se você usar esse recurso aqui, não vai ter mais esse problema, tá? Porque você vai umedecer e ele vai soltar tranquilamente. Olha só a mágica acontecendo aqui, pessoal. Olha só se não é uma dica legal. Se não vale a pena você compartilhar esse vídeo. Olha só. Repara como que deu vidro aqui ali. E depois disso aqui seco, isso vai brilhar. Um brilho assim, bem bonito, bem interessante. Quando você pinta vidros, você pincela em cima dos vidros. Fica lindo demais. Aí você faz isso aqui. Ali eu não posso passar, porque eu acabei de aplicar, né? Então ali eu não posso mesmo. Mas aqui eu posso. Na minha jarra aqui eu posso. Na minha jarra de cobra, ó. Então posso ir passando tranquilamente. Olha só, pessoal. E rende muito. Tá? E toda vez que o seu trabalho estiver feio, opaco, sua pintura estiver feia, sem vida, você usa esse recurso aqui. Você vai revitalizar os seus panos de prata aí na sua casa. É ou não é uma dica especial? Vale o seu like ou não vale? Então deixe seu like, deixe seu comentário, por favor. Tá, jóia? Compartilhe bastante. Compartilhe muito. Para o nosso canal continuar crescendo cada dia mais. Aqui embaixo eu vou aplicar isso aqui primeiro. Eu quero fazer um reflexo aqui embaixo. Mostrar para vocês. Ó, tem que ir com cuidadinho aqui na minha madeira. Olha só, a madeira. Se vocês quiserem que eu ensine essa mesa para vocês no pano de prata, deixe nos comentários que eu vou estar ensinando. Depois eu faço uma tapicação por cima com o lindo trabalho. Tá, jóia? Nosso canal é assim mesmo. É bem interagindo com vocês. E graças a Deus está cada dia crescendo mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse restitinho que eu tenho aqui, o que eu faço com ele? Eu vou jogar ele fora? Não. Eu vou ter um vidrinho aqui, ó. Vou ter um vidrinho que eu vou colocar no meu vidrinho aqui, ó. Olha lá. Coloquei no meu vidrinho. Desse jeitinho eu vou, ó. Tanto o meu vidrinho aqui, ó. Toda vez que eu vou utilizar ela, eu dou uma agitadinha e vou pincelar em cima dos meus trabalhos. Gostaram da dica? Fala a verdade. Bem legal, não é? Muito bem. Aqui essa rosa é vermelha. Eu vou pegar uma pinceladinha aqui, ó. Tiro até o excesso da minha mãozinha aqui. E vou vir aqui, ó. Fazendo isso aqui embaixo, aqui, ó. Olha lá. Porque eu quero que ela reflete cá na minha madeira aqui embaixo, olha. Desse jeitinho. Poderia ter feito antes? Poderia. Não tinha problema não, tá? Lá de cá também tem a rosa vermelha aqui. Tirei o excesso da minha mãozinha, ó. E vou fazer aqui também. Olha só. Eu vou, depois da sombra, eu faço isso. Depois da pintura seca. Essa aqui também está aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho dela aqui, ó. Tá vendo? Que lindinho. Fala a verdade. Vou lavar meu pincelzinho aqui agora. E vou pegar um pouquinho do branquinho aqui, ó. Bem pouquinho mesmo, olha só. Bem pouquinho. Vou aqui no meu dedinho. Tiro o excesso. E vou fazer aqui também, ó. Olha só. A pinceladinha. Refletindo aqui a rosa vermelha na minha mesa. Gostaram da aula, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter agradado vocês de alguma forma. Pessoal, amo vocês. Muito obrigado pelos inscritos no canal. Compartilhe bastante o nosso canal. Continua crescendo a cada dia mais. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aqui está o trabalho pronto. É um tapete. Um tapetinho. Tem pessoas que recebem um tapete desse. Eles colocam aqui. Que ele endurece aqui em volta. Passa um produto que significa tudo duro. E coloca na parede. Que realmente é uma obra de arte. Merece um destaque na sua casa, né? Não é verdade? Pessoal, fique com Deus. Rezem por mim. Orem por mim. Que eu estarei daqui fazendo o mesmo por vocês o tempo todo. Faça com carinho. Faça com amor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.